Olá, tudo bem, galerinha? Nós somos as professoras dos 4 anos de Mojibirinho, Mojibassu, Jaguariuna. Eu sou a Tia Dani, eu sou a Tia Adriana e eu sou a Tia Rafaela. Nós estamos aqui para nos apresentar e avisá-los que todos os dias vocês terão um ponto marcado aí nas videoaulas com o nosso ex. Ok, galerinha? Vamos lá? Um beijo, um beijo e vai, vai! Olá, turminha! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Tia Adri e daremos início à nossa primeira aulinha de 2021. Sei que o ano passado foi um ano bem diferente, não é mesmo? Mas esse ano, com muita esperança, nós retornaremos aí, se Deus quiser, com as nossas aulinhas presenciais, ok? Mas enquanto isso, nós estaremos então essas duas semanas ainda com aulinhas online, ok? Bom, então, para a nossa primeira aula, a nossa aula de arte. Quem gosta de arte aí? Bom, a nossa aulinha de arte de hoje, então, a Tia Adri preparou uma aula bem bacana, uma aula bem legal, ok? Mas antes de iniciarmos a nossa aula, a Tia Adri vai colocar uma música bem legal, tá? Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essa música. E antes de iniciarmos a nossa aula de arte, a Tia Adri também dará algumas dicas para vocês de como utilizar os cadernos, certo? E essas dicas servem tanto para a Tia Adri, para a Tia Rafa e para a Tia Dani, ok? Então, se liga nas dicas, belezinha? Galerinha, vamos lá então para a nossa aula de hoje? Vamos curtir a música então, galerinha? A música chama-se Torrindo à Toa, do Fala Mança! Tô com uma boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me envolvo Tenho certeza que esse é o meu lugar Tô com uma boa, tô ficando esperto Já não pergunto se tudo é certo Não sei se o tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse a mim Não tinha ações pra cantar Ha, 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 ha Mas eu tô rindo à toa Não tinha a vida, eu já sinto tão boa Mas o sorriso acho que a melhorar Ah, ah, ah E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais verde, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Bom, galerinha, curtiram a música? Bom, como nós podemos perceber, né? Olha só essa imagem bem bacana Vocês sabem quem são esses personagens? Muito bem, são os trolls Durante essa semana nós estaremos realizando algumas atividades com esses personagens, certo? E essa música que a Tia Adri trouxe pra vocês agora Retrata aí um pouquinho desses personagens, né? Que trazem alegria Que vivem aí com o sorriso no rosto Trazem a felicidade, né? Como disse na música Ha, 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 ha Mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa É que o sorriso ajuda a melhorar Ha, ha, ha Estamos vivendo ainda um momento bem difícil, né? Com esse vírus ainda em circulação Que nós tanto estamos ouvindo, né? No Covid-19, não é mesmo? Não está tão bom Mas vamos sorrir Vamos levar alegria Vamos contagiar as pessoas Com a nossa alegria Com o nosso sorriso, né? O sorriso ajuda a melhorar Ok? E é isso que a Tia Adri quer de vocês Nessas aulinhas Show! Tia Adri quer alegria A Tia Adri quer muita felicidade A Tia Adri quer vocês aí, ó Chique 10 Para voltarmos aí Nossas aulinhas presenciais Bem bacanas Show! Bom, como a Tia Adri já havia dito Nós vamos então agora, meus amores Para algumas dicas importantes Certo? Então se liga aí nessas dicas Vamos lá? Bom, olha lá A dica que a Tia Adri vai dar para vocês É de como utilizar os cadernos Ok? Olha lá Nos cadernos de vocês Vocês irão Separar aí, né? Irão deixar a primeira página Aqui a Tia Adri está dando o exemplo Do caderninho de português, tá? Tanto o caderninho de português De matemática De história, geografia, ciências Vocês estarão aí deixando Uma página, né? A primeira página Para colarmos a abertura do caderno, tá? Vocês então irão separar Um caderninho para português Um caderno para matemática E o outro caderno Será aí para história, geografia e ciências Correto? Ano passado, né, meus amores História e geografia Era junto Esse ano não, tá? É separado Certo? Muito bem Feito isso Pula a primeira página aí Vai começar aí na próxima página Então amanhã Que vocês terão a unha de português Com a Tia Rafa A Tia Rafa vai passar algumas atividades Que vocês deverão copiar No caderno que você separou para português Certo? Então qual é o meu primeiro passo? Colocar o cabeçalho Então olha lá Colégio educar Para quem está em Mojiguassu E Mojimirim Quem está em Jaguaruna Vai colocar colégio ângulo Certo? Muito bem Perceberam que a Tia Dri deixou um espacinho? Isso mesmo Quem lembra como chama esse espaço? Olha lá o dedinho que a Tia Dri deixou lá É o parágrafo, certo? Lembrando aí deixar um espacinho para o parágrafo Feito isso Vai colocar a data Né? O exemplo Quem é de Mojiguassu Escreve o nome da cidade Mojiguassu Quem é de Mojimirim Coloca a cidade de Mojimirim E quem é de Jaguariuna Vai colocar o nome da cidade de Jaguariuna Feito isso Vai colocar a data Do dia da aula Ok? Hoje então dia 8 do 2 Que é fevereiro O mês que nós estamos Do ano de 2021 Correto? Muito bem Bom, meus amores Perceberam que a Tia Dri pulou uma linha? É isso mesmo que vocês irão fazer, tá? Colocou o nome do colégio Pula uma linha Vai para a próxima linha E coloca o nome da cidade e a data Certo? Sempre pulando uma linha Feito isso Olha lá Pula a linha Para escrever a atividade Para copiar um para casa Aqui a Tia Dri está deixando o exemplo do para casa Então olha lá Pulei outra linha E coloquei para casa Certo? Muito bem Perceberam aqui Que a minha tela Está com uma folha do caderno É exatamente Igual a folhinha do caderno de vocês Essas linhas aqui Meus amores do lado São a margem Certo? E essas linhas nós não podemos ultrapassar Correto? Então olha lá A margem Deixa sempre o espacinho para o parágrafo Certo? Pula a linha para copiar Para ficar mais organizado Copiou Aqui o exemplo como a Tia Dri já disse É o para casa Quando eu for copiar para casa A palavrinha para casa Meus amores Sempre em destaque Está vendo? A Tia Dri copiou de vermelho E você pode copiar de vermelho Ou de laranja Certo? Que são cores que irão destacar Ok? Muito bem Vou pular mais uma linha E vou copiar a pergunta do meu para casa Perceberam também Que a Tia Dri colocou aqui no número 1 Uma cor azul Vocês também irão colocar nos números das perguntas Uma cor, tá? Pode ser azul Pode ser verde Certo? Uma cor para destacar o número A pergunta tem que ser a lápis Ok? Com o seu lápis grafite Copia a pergunta Copiou a pergunta Tem que colocar uma resposta Não é mesmo? Para colocar a resposta Nós vamos colocar um R De vermelho Tá? Destacando aí que será a resposta Então olha aqui R Dois pontinhos Que significa a minha resposta Certo? Então olha aqui Na minha pergunta está assim Você já assistiu o filme dos Trolls? E aqui coloquei uma resposta Sim Certo? Ao colocar a resposta Não precisa pular linha Perceberam que a Tia Dri colocou Na linha logo abaixo Eu não pulei linha Para colocar a resposta Certo? Muito bem Molezinho até aqui? Bem facinho, né? Essas dicas, meus amores Como a Tia Dri já disse Servem tanto para as aulinhas da Tia Dri Como para as aulinhas da Tia Rafa Como para as aulinhas da Tia Dani Combinado? Muito bem Outra dica, meus amores Ao assistir, né? As nossas aulas Gravadas Haverá várias atividades Que vocês deverão copiar no caderno Correto? Tia Dri Eu não consigo acompanhar Porque Fala Às vezes Um pouco rápido Passa o slide Às vezes rápido Eu não consigo copiar Qual é a dica? A aulinha está gravada, meus amores Então É só pausar o vídeo Certo? Então pausa o vídeo Quantas vezes for necessário Ou volta o vídeo Né? Se não entendeu alguma coisa Volta o vídeo Assiste novamente Combinado? Uma dica aí Bem legal para vocês também Certo? Muito bem E sempre, galerinha Olha lá Com muita atenção Ao copiar as atividades Combinado? Posso contar com vocês? Capricho nesse caderno Chegou então, galerinha A hora tão esperada A nossa aula de Arte A nossa aulinha de arte de hoje É sobre os trovos Certo? Então, meus amores Para a nossa aulinha de hoje Nós iremos precisar De alguns materiais Certo? Bom Vocês Não precisam fazer Hoje Tá? Essa atividade Que a tia Adri Vai passar para vocês Certo? Pode fazer com calma E entregar Né? A foto dessa atividade Para as professoras Até segunda-feira que vem Combinado? Bom, meus amores Vamos lá então Nós iremos precisar Dos seguintes materiais Pedras Tinta guaxi Pincel Aqui, meus amores A tia Adri colocou Plumas Pestão Tule Lã Olhinhos móveis EVA E caneta preta Certo? Nossa, tia Adri Eu vou precisar De todos esses materiais Não Olha só Para a gente fazer Um peso De porta Ou um peso De papel Vocês Escolherão aí Quais os materiais Você Irá usar Tá? Então aqui são Alguns Exemplos A pedra Nós iremos usar Certo? O guaxi Também O pincel Também A canetinha preta Também Tá? Agora As plumas O festão O tule A lã O EVA E os olhinhos móveis Eles são materiais Opcionais Certo? A tia Adri Aqui colocou Alguns Exemplos De materiais Que você poderá Utilizar Tá? Então Olha lá Como é Que vai ficar Esse nosso Pezinho de porta Ou nosso Pezinho de papel Tá? Tcharam! Olha só Meus amores Os nossos Trolls Bom Como vocês podem Perceber Os troughs Então foram feitos De pedras Certo? Escolha uma pedra Que não seja tão grande E não tão pequena Ok? Escolha uma cor Que você Desejar Pintar Essa pedra Então o primeiro passo É escolher a pedra Escolher uma cor E pintar Essa pedra Tá? Feito isso Espera secar Essa tinta Aí Você pode Colocar Cabelinhos Aqui Foi usado Plumas Tá? Mas como a tia Adri Mostrou Anteriormente Vocês podem Estar usando Aí festão Lã Tule Tá? Então use A sua criatividade E utilize Aí o material Que você tiver Em casa Certo? Aqui também Os olhinhos Foram Colados Aí Olhinhos Móveis Mas Adri Eu não tenho Esses olhinhos Móveis Galerinha Não tem problema Lembra da canetinha Preta Pode desenhar Os olhinhos Aí nos troços Certo? O narizinho E as orelhas Aqui Foram feitos De feltro Tá? Mas pode usar Feltro EVA Ou até mesmo Papel Tá? A boquinha Foi feita De canetinha Ok? Então meus amores Use a criatividade Use os materiais Que tiver Em casa Tá? Não precisa Ficar comprando Material É só Usar A imaginação E a criatividade Que eu tenho Certeza Que vocês Irão criar Aí Vários Pezinhos De porta Ou Peso de papel Bem bacanas Ok? Bom galerinha Para terminarmos A nossa Aulinha de hoje E a Tia Adri Vai deixar Para vocês Uma lição De casa Ok? Uma tarefinha De casa Aí Ai Tia Adri Lição de casa No primeiro dia De aula É Mas essa lição De casa É bem bacana Vamos ver? Bom meus amores Olha o nosso Para casa De hoje A Tia Adri Quer que vocês Assistam Ao filme Do Trolls Certo? Quem já assistiu Ó Show Quem ainda Não assistiu A Tia Adri Vai deixar Depois O link Para vocês Do vídeo Ok? E quem já assistiu Se quiser assistir Novamente Também Estará lá O link Para vocês Acessarem Show de bola? Bom meus amores A nossa aulinha Termina aqui Espero que vocês Tenham gostado E não se esqueçam De fazer a tarefinha De casa Ok? Assistir ao vídeo Do Trolls Bom Tia Adri Vai ficando Por aqui Aquele meu Beijinho E até a nossa Próxima aula Que será de Matemática Ok? Até mais Galerinha